Calma, 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 vou dentro, vou dentro, vou dentro Bandejinha O quê? Ah não, ah não, cara Você tá falando sério? Salve, salve, galera Beleza, aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal E vocês já sabem, temos vídeo novo de NBA 2K Estou aqui treinando com o Russell Westbrook Depois da semana do All-Star Game Metade da temporada já se foi Estamos praticamente nos playoffs já Praticamente garantidos também aqui com o Oklahoma City Thunder Vocês viram, participei do Jogo dos Novatos Venci, participei do Slam Dunk, né, do torneio de enterradas Venci, e participei também do All-Star Game do Last vs. OS Venci sendo um MVP do All-Star Esse é muito bom, primeiro prêmio pessoal do garoto Dando uma olhada então na situação da temporada depois do All-Star Game Oklahoma City Thunder 39 e 18 É muito importante a gente manter ali porque Se a gente ficar entre os quatro nós vamos ter mano de quase Significa que em um jogo sete nós jogaremos dentro de casa, né Que o Vila de Cavaleiros vai liderando aí no lado leste Então como eu falei, é importante a gente manter ali entre os quatro colocados Não podemos perder jogos aí Vacilar e afrouxar Vamos manter o ritmo na temporada, né Primeiro jogo do vídeo contra o time do Los Angeles Lakers, cara Acho que é a primeira vez que o Lakers aparece aqui, hein Se eu não estou enganado Não tinha jogado contra o Lakers ainda Ou tinha lá no Bucks Não lembro Tá aí, D'Angelo Russell, Jordan Clarkson, Brandon Ingram, Julius Randle e Timofey Mosgoth Olha o Lakers, cara, com quatro moleques do draft Essa é a base do Leicão Vamos lá, a bola vai subir já pra mais um jogo do Timosmith Vocês viram que eu modei o cabelo Coloquei outro cabelo aí, né Porque já estava com aquele há muito tempo A bola vai subir E vamos Vem aqui comigo, hein Olha o Russell Westbrook pra três Começando os trabalhos depois do All-Star Game Eu botei a sua Olha o passo Russell Calma, Russell Olha o passo Bom passo Excelente passo O Westbrook E antes que vocês reclamem, né Falando aí sobre Vem, vem, vem Vem, vem, vem Belo passo Vou dentro Vou dentro And you want And you want And you want pro Timosmith Antes que vocês falhem pra mudar a câmera, galera Vocês sabem, eu falei Você sempre alternar entre essa E a outra Tudo por trás, né Agora com o Adams O seu Westbrook puxou no contra-ataque Olha o time vai vencendo bem Vai lá em cima da bandejinha Vai na bandejinha, mudona 23 a 9 Lakers tentando pontuar Não consegue Quase que eu dê com ela cochilada Protege o garrafão Protege Protege Boa Eu botei ele aqui Ei, bote Vamos, vamos, vamos Passa ali Calma, Payne Isso Ui, quase que ele errou o passo Vem fazer a parede aqui pra mim Vem Ai, não, não, não Sai do pick and roll Sai do pick and roll Caiu Caiu no jump do garoto Calma, sou o v... Ah, não Então não vou ver Não, vou pegar Vou pegar Vou pegar Não, aí, rapaz Foi lá na zona morta Aí complica Aí não tem como chegar lá, não Não tem como Fui pro banco aí No início do segundo quarto O time vai vencendo muito bem Eu acho que o treinador Nem vai me deixar jogar muito Nesse jogo, pelo visto Quando eu fico assim, quer ver Deixa eu ver até que tempo Que eu vou voltar no segundo quarto Que aí eu vou ter uma noção Se eu vou jogar muito Nesse jogo Ou não Vamos dar aquela simulada Voltei faltando aí Quatro minutos Olha aí Passe, é bom Vamos Low post Vamos, deixa comigo aqui Deixa comigo aqui no low post Deixa comigo contra o Ben Doing Ben Doing Ben Doing Ben Doing Andy One Ele que já foi doutrinado No All-Star Game dos Novatos, né Pelo menos no time O Smith Ele não tá de brincadeira Acertou o extrapoint Andy One pra ele Trashbrook Contra-ataque Pelo passe Vamos dentro Não, não Espero Me giro aqui Me giro aqui Eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou dentro O moleque é fominha, hein O moleque é fominha Vou deixar o time trabalhar a bola 16 pontos já Não tô forçando muito Porque o time do Lakers Também não tá mostrando Um ganho Vai Vamos Eu não tô mostrando Um ganho de resistência, né Praticamente jogaram a toalha 66 a 35 Olha, olha, olha Olha que passagem maravilhosa Se a gente deu o tapete Esse moleque vai dentro, hein Cês sabem, né Lateral bola 68 a 35 10 rebotes Já double-double, né Olha o Brandon Ingram Cheguei Olha o Brandon Ingram Olha o Brandon Ingram Calma, behind and back Cadê que aparelho, hein Do outro lado Ah, dano Caralho, tem que ficar mandando, velho Vai, não Andy One Não era ali mesmo Esse passe Nunca que eu enxerguei O cara ali Não, claro que era Cheguei, Lou Williams Cheguei Olha o Jordan Clarkson Gente, tem que marcar Todo mundo aqui Eu tenho que marcar Todo mundo ali Olha o Lou Williams Gente Aí complica Aí complica Da área, hein Da área é minha É, botei meu Sai Calma, calma Eu tô vendo Payne Vai lá, vai lá, vai lá Na zona morta Vai Payne O que? Ah, não Ah, não, cara Você tá falando sério? Ah, velho Como que essa bola não caiu? Olha isso aqui Olha que coisa ridícula Como? Ih, rapaz Não é possível Que essa bola não caiu Cheguei Ah, eu não acredito nisso Caralho Isso é a maior Putaria 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 Tem que pegar o Tem que ficar na puta E sair Com um espanador No rabo Vá, merda Vá, merda Pegar Vou pegar Se for dentro do garrafão Vou pegar Se for dentro do garrafão Vou pegar Se for dentro do garrafão Vou pegar Meu Deus, cara Olha onde ele foi Pra rejeitar o Russell Que isso? Olha esse bloco Monstruoso Passei aqui Isso, garoto Isso, garoto Bandejinha lá em cima Bandejinha Humildona Tomadas Caralho Eu peço Picking roll, cara Vai Vambora Cabeça de garrafão Excelente, Russell Excelente Fui pro banco Mais uma vez O treinador Tá dando aquele descanso Não é pra menos A Star Game foi logo Logo aí, né Noventa e sete Sessenta e quatro Calma Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Trabalha essa bola aqui Calma, Penny Eu tô vendo Penny Eu tô vendo Penny Eu tô vendo Calma Vou passar por trás Isso É belo o passe Devolveu Excelente passe Vou chegar a parede Calma, calma 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 Vou adentro Meu Deus Que isso, cara Olha essa enterrada Monstruosa Mostrando todo o seu lado atlético Top 10 Isso, 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 saindo do pick and roll Saindo do pick and roll No jump Caldeira 1 Cheguei, cheguei em marcação Não Aí pega esse rebote, peguei Aí pega esse rebote ofensivo Não, cara Eu rebote ofensivo Fico maluco Todo mundo marcado Todo mundo marcado Acabar o jogo Todo mundo marcado Não deixa ele fazer da honra, não Deixa ele fazer de honra, não Não deixa Uh, bloqueado Bloqueado, fim de papo Que surra, hein Que surra Aplicamos aqui no Los Angeles Lakers 27 pontos 13 rebotes 8 assistentes 3 bloques Nada mal Nada mal As médias do garoto Rapidinho uma olhada aqui na box Pra gente ir pro segundo jogo 27 pontos pro garoto 18 pro Russell Westbrook 14 pro Adams 10 pro LeVern 9 pro Kenter Oladipo que não vem pontuando muito, cara Tão capando Oladipo Tão ferrando o menino Oladipo, hein Melhoraram o Russell Westbrook E pioraram o Oladipo Vocês perceberam? Brandon Ingram terminou com 10 pontos 3 de 11 1 de 5 Doutrinado Menos 29 pra ele No plus minus, cara Olha o D'Angelo Russell, rapaz Dois pontinhos só Partiu o segundo jogo Contra o Utah Utah Um time muito chato de jogar Porque a defesa dele é muito forte, cara O Garrafão é muito forte Complicado, hein Dá uma olhada aqui no time de Utah Raulzinho, titular Burkis, Hayward, Favors e Gobert Gobert aí a gente conhece, né Vamos lá, vamos pro jogo então Dentro de casa Dois jogos dentro de casa, né Pra dar aquela alegria pra torcida Que eu tô vendo que tá enchendo mais o ginásio Já não tá lotado Mas tá um pouco mais cheio que de costume Tá aí, imagens lindas de Oklahoma Vamos O cara tá meio machucado O Arnold Hills tá meio machucado Olha, chegou ali Ai, que isso, o cara derrubou a bola Cheguei Não Ah, eu não acredito Eu não fiz falta não Ah, eu vou pro banco Eu não fiz falta não, fui Mas calma, calma que eu vou dentro Eu vou dentro Não foi Andy One Não foi Andy One Mas tá bom 34 a 26 Vamos ver se a gente consegue Entrar no jogo Eu fiz duas faltas no primeiro quarto O treinador perdeu a paciência Assim, do nada E me colocou no banco, cara Teru bola Action Cameron Penny na marcação Olha ali, ó Osney Hood Chega lá Todo mundo marcado Esse time é muito chato Esse time de voltar Tem que marcar, velho Os caras são bons de longe Tem que marcar Mais curtinho ali com o Moreau Calma, Moreau Não precisa forçar assim Não tá forçando Rebote é meu, refensivo Cadê minha falta? Cadê minha falta? Parei de aqui, Levan Levan, vou devolver, Levan Vou devolver, Levan Vai Vambora Vambora Excelente Excelente Colar de... Isso Isso Ai, deu o aro Raulzinho no rebote Raulzinho no rebote Quadra a quadra? Raulzinho? Ih, rapaz, olha lá Ai, não Tô marcado, tá marcado Calma Fivos Tá marcado Ah, não Falta O cara tá engebrado Tá engebrado Parede aqui, vem Adams Não, do outro lado Adams Isso, tá bom Passei, vai Adams Vai dentro Na bandeja, garoto Excelente espaço Pequenhol funcionando Espera Passei, isso Vou dentro aqui Tá difícil Tem que buscar esse placar Tá difícil Não dá nem pra comemorar 69 a 54, cara Aquele meu vacilo no primeiro quarto Custou o jogo, né Vem Isso, garoto Isso, vamos pra enterrada aqui Que é a jogada mais segura Custou o jogo, né Mas acho que o treinador Foi muito severo, né Sei lá Sei não, hein Ai Remount Ai, complica 14 pontos Claro, boa, canter Vamos, vamos, vamos Tem que ser rápido Essa transição Vem comigo Eu vou pra 3 Eu vou pra 3 Pra 3 Por 10 só, hein Será que dá, velho Será que dá? Seria uma grande reação do time Cheguei Cheguei Não, não O cara vai passar Onde vai passar? Ele vai pontuar Vai, pontuar Ai Parede, Levan Isso, garoto Pick and roll Calma Vamos, Russell Chegar na parede aqui Pro outro lado, Russell Russell, Westbrook Vamos buscar Payne Ai não, Payne Calma, Payne Eu vou dentro 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 Na bola Desde caiu Caiu Tá difícil, cara A gente não Achei que ele fosse correr A gente não consegue Fazer os caras Olha aí Cheguei Ah, mano Impossível Assim É, um daqueles jogos que a gente vai perder E não tem jeito, né Já tá por 15 Chegou a ser 10 9 O Nakara A gente não consegue tirar essa vantagem A defesa dos caras é muito forte Vem aqui que eu vou no low post Vamos no low post Vamos no low post Por cima deles Caiu Trabalho de perna Como eu falei Tava dizendo Se der para o dia que vem É um daqueles jogos que Tudo vai dar errado E tudo vai dar certo Para os caras Não tem jeito Acontece isso na NBA também Bola para três Olá, Deep Olá, Deep A gente encosta em 10 Os caras já sobem para 12 14, né 15 Cheguei, cheguei Double team, double team Double team Ai, não O cara saiu Olha lá, velho Olha a bola que cai nos caras Tá sozinho Ah, não Rebote Vamos, vamos, vamos Acelera Ilha Sova, belo passo Ilha Sova, belo passo Uh, bloqueado Angel one para ele Russell Westbrook Estava lá para ajudar na jogada Excelente, garoto A parede aqui vem, Adams Isso, bate na massa Vem, vem, Russell Ui, quase que eu passei errado Russell, passe picado Adams Excelente Jumpeou bem, Adams 1 minuto e 10 13 Ai, a vaca deitou já Olha o Adams Olha o Adams Fazendo o nome dele Um giro Um giro Bandejinha Gol tending Gol tending Não foi bloco Gol tending Valeu Bom, fui para o banco Ai o time vai perder 68 a 95 Faz tempo que a gente não perde Assim em casa Eu nem lembro quando foi a última derrota Bom, acontece Derrotas acontecem Mas a gente não pode Como eu falei Perder o foco E sair da classificação ali Do top 4 Para a gente ser mandante Nos playoffs Então é importante 23 pontos 7 rebotes 3 assistências E 1 bloco Aquele primeiro quarto Lá ferrou a gente Fiz duas faltas Fui para o banco O treinador ficou de bronca E a gente acabou perdendo o jogo Sai boladão O time Smith Olha lá Tá boladão Saiu na frente de geral Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Não esqueça de fazer aquela avaliação De sempre Com o seu like E o seu comentário Que é sempre muito importante Eu vou ficando por aqui Valeu a todo mundo Que sempre apoia E Fui